Bom, rapaziada, hoje eu tenho que iniciar esse vídeo com muita animação, cara, porque finalmente o dia mais esperado do ano, cara, eu diria que do Roblox é a atualização do Bloxfruits, cara. Eu, mano, sem dúvida, cara, todo mundo tá ansioso, cara, mesmo que não é muito fã do jogo, cara, tá ansioso pra essa atualização. Provavelmente todo mundo aí que joga, que tá level máximo, não tem muito o que fazer, cara, provavelmente toda essa galera aí tá empolgadaça pra atualização aí do Bloxfruits, mano. E, cara, finalmente temos uma data, cara, e, mano, a data tá muito perto, cara, vocês vão se impressionar o quão perto tá essa data, mano. Inclusive eu tinha até uns vídeos prontos aqui, mas eu nem vou postar, mano, eu simplesmente vou deletar todos eles porque não importa. E, bom, rapaziada, eu já vou postar aqui um trailerzinho, mano, vai tá meio escurinho aqui, mas, sei lá, acho que assim que reproduzir o vídeo vai esbugar, mano. Bom, vamos reproduzir esse incrível vídeo aqui, rapaziada, com o nosso fonezinho, cara. Que maravilha, rapaziada, ó, aqui a gente já consegue ver que os caras lançou uma temática aí meio chuvosa, tá ligado? Interessante, mano. Se a chuva promete do jogo, né? Aqui a gente já vê provavelmente um mapa novo, cara. Olha isso, mano, muito grande o mapa, cara. Mano, eu não sei dizer por quanto tempo eu esperei, mano. Olha o novo barco aí, rapaziada. Inclusive, mano, esse barco voa, mano. Cara, olha isso, velho, que incrível, mano. Olha isso, mano, new ships, novos barcos, né? Tem um barquinho que voa. Eu não lembro de quem que é esse barquinho, não, mas... Enfim, aqui tem os ADMs, cara, e aqui a gente pode perceber uma coisinha, mano. Que, tipo, as espadas tão meio que soltando uns raios, soltando fogo, tá ligado? E é os encantamentos, provavelmente, né, mano? Vai ter um sisteminha de encantamento e vai ser bem bacaninha, né? Aqui, mano, aqui é uma coisa bem curiosa, cara. Aqui parece que é, tipo, uma nova fruta, mano. Olha isso, cara. É, tipo, uma fruta da música, mano. Tipo isso, cara. Mano. Impecável, cara. Olha isso, mano. Eles são tudo muito bom, velho. Cê é doido, mano. E pode ter certeza, cara. Deu trabalho fazer esse vídeo aqui, mano. Só pro trailer, cara. Cê é doido, rapaziada. Na moral, olha isso, mano. Incrível, mano. Incrível demais. Olha esses efeitos, cara. Que coisa de maluco. Eu não sei se tem essa fruta no anime, cara. Mas... Independente, irmão. Temos a data, rapaziada. From Deep Witch Me. Ah, não. Calma, ele vai mostrar o Cia Beach melhor. Olha essa animação, cara. Os bichos estão todos com uma... Olha isso, rapaziada. Tipo, eles não mostram muito abertamente, mas olha isso, cara. É uma animaçãozinha fluida, tá ligado? Eles se mexendo, tá ligado? Não é aquele Cia besta emergindo das profundezas do inferno. Secão, tá ligado? Aqui tem outra ilha nova também. Falaram que o novo level máximo seria 1500, mas provavelmente não vai ser 1500, cara. Pelo que eu já vi aqui, tem duas ilhas, né? Fora os rework, né? Cara, olha os novos Cia Beach aí, rapaziada. Tem até efeito sonoro, mano. Isso aqui tem cara de ser uma nova fruta também, ó. Tipo, uns efeitos, mano. Não sei. Parece os efeitos da Shadow, né? Mas tem uns negócios vermelhos, eu acho que não é, não. A não ser que seja mamute, né? Mas eu acho que não parece, não, mano. Parece, tipo... Olha, agora que eu lembrei, cara. Tinha uma fruta chamada Fruta da Gol, mano. Que foi feita por um fã, né, mano? Inclusive, o cara que fez a fruta lá, uma fanart, acabou virando contribuidor do BoxRig. Então, cara, tem uma grande possibilidade dessa fruta entrar no jogo, né, ó. Mano... Ah, se bem que não, mano. Tem um novo estilo de luta, cara. Que acho que vai ser meio que baseado no estilo da Gol, né? Então, até que faria esse sentido, né? Eu falei Gol, Fruta da Gol, mas eu acho que não era a Fruta da Gol, não. Eu acho que era outra coisa, cara, mas eu não lembro agora. Goming Octor 21, rapaziada. Exatamente, mano. Vai lançar o update. Amanhã, cara. Amanhã, mano. Parece que vai ser às 11 horas, né? À 11 horas, meio-dia, né? Eu vou abrir uma live, rapaziada. Mano, 10 horas da manhã, se eu abusar até antes, eu vou dar em live aqui no sábado, mano, rapaziada. É épico, hein, mano? Dia é épico demais, cara. Vamos continuar vendo o vídeo aqui? Sábado, cara. Geralmente, esse cara deve, sei lá, uma semaninha, tá ligado? Ó, aqui ele já tá aqui dentro do jogo, cara. Eu vou ativar a legenda aqui pra ele ter uma noção do que ele tá falando. Eu tô ao Taraduzi aqui, mano. Ele provavelmente não vai falar nada muito importante, cara, mas... Enfim, né? Beleza, aqui... Serão adicionadas, que era a primeira coisa que são os pergaminhos, porque tem um sistema de rolagem. Ó, tem um sistema de pergaminho, que dropa um... Você pode ir no menu... Tá, sistema de pergaminho, acho que eu já tinha mais ou menos uma noção do que que era. Dragon Talente. Olha, ele vai... Ele vai fazer... Ah, o scroll é pra fazer a... Essa evolução nas espadas. Provavelmente guns também, né? Olha só o upgrade 1. Mais 3% de damage. Mais 15% de XP e NPC, mano. Fortuna... Nossa, olha isso, mano. Da hora, velho. Você gira encantamentos e tem a chance de pegar uns negócios diferentes, né, mano? Masterpiece também, ó. Tem, tipo, uma skill especial, né, mano? Caraca, mano. Muito roubado isso aqui, mano. Eu acho que é meio que pra equilibrar um pouco a essa raça V4, né, mano? Insano demais. Olha o sorriso na cara do homem, velho. Nossa, rapaz. Já dá um novo barquinho. Olha esse bar... Mano, acho que vai ter papo de uns 5 ou 6 barco novo, mano. Pelo que eu andei observando aqui já, cara. Mano, o barco voa, rapaziada. Será que ele voa só no mar, mano? Ou será que ele voa pra cima de ilha também, né? Caraca, rapaziada. Incrível, mano. Inacreditável, cara. Eu não tô acreditando que finalmente o upgrade vai sair, mano. Olha a nova ilha aqui, do ladinho da Tiller Bark, mano. Caraca, rapaziada. Olha a âncora, a âncora do tubarão aqui, rapaziada. Nossa, mano. Bagulho muito bom, velho. Olha, ele se movimentando, cara. Olha que ele já tá mostrando esse skill, mano. Olha que skill doidona, velho. Mas não parece muito boa, não, né? A PVP, pelo menos, né? Ah, nossa. Bem que ela puxa o cara, né, mano? Ah, mas tudo bem que num combate contra um player é bem diferente, né? Tipo, pode puxar, mas se o range não for grandão, né? Eu não sei dizer se seria exatamente roubado, né? Mas isso aí quem vai dizer é o jogador de PVP. Eu não sou jogador de PVP, então eu não posso dizer nada. Posso dizer aí. Caraca, mano. Ele é tipo um rush, tipo, dá uma porrada no NPC, tá ligado? Não é demais, velho. Parece meio difícil de acertar, mano. Vou ser sincero, cara. Parece que é bem difícil de acertar. Mano, muito da hora. Ah, já vimos. Já vamos pular pro próximo uma coisa aqui. Ó, aqui tem um novo estilo de luta também, ó. Nossa, os caras já estão mostrando tudo, né, mano? Blood, Arch, Drain, mano. Caraca, olha isso, mano. Ele tá com arraçagou, inclusive. Será que só quem tem arraçagou vai poder usar esse estilo de luta aí? Mano, muito bonito, mano. Agora, será que vai ser bom pra PVP? É o estilo de luta mesmo, aqueles efeitos que eu tinha visto agora de pouco. Cara, olha isso. Tá muito bonito. Mano, tá muito bonito, cara. Não tenho nem o que dizer, rapaziada. Eu só tô com um pouco de medo, mano. Porque as esquil não parece muito, assim, tipo, pra PVP, né, mano? Olha, nossa, essa C aqui com certeza é pra PVP, cara. Mas só que tem que ter mira, né, mano? Isso que é um negócio, cara. Ó. Nada demais também, né? É bom ter mira também. Olha lá, o cara toca... Ah, mas não precisa errar, ó. Gera uma bolona que acerta o inimigo ainda, mano. Bacana, velho. Nossa, olha esses efeitos, mano. Parece tipo a 9 caudas do Naruto. Ah, 9 caudas não. Acho que é 4 ou 5. Não sei aquela forma lá que ele fica vermelhão. Tem um range de ataque bom, hein, mano? Dá uma seguida no cara, velho. Caraca, mano. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Olha isso, mano. Mano, olha esses efeitos, cara. Que coisa maravilhosa, velho. Mano. E olha isso, mano. Eu achei que ele tava usando alguma habilidade, mas não. Isso aqui é o dano do clique, mano. Todas essas... Mano, tudo isso aqui é dano do clique, cara. Mano, o cara não deixa de impressionar, velho. O cara... Para, mano. Para de impressionar a nós, cara. Meu Deus. Fruta sonora. Ó, realmente vai dar uma fruta nova, cara. Ó, o voozinho. Nossa, que voo lento, mano. Parece que ficou mais rápido. Reduzindo o dano de serviço, a velocidade aumenta. Ó, bacana. Tem 5 skill. Ó, o Zzinho. É, a fruta do som, né? Digamos assim, né? É a musiquinha da fruta. Mano... Tempo meter? O que será que é aquele dali? Tempo meter? Tempo meter em português, sendo que o cara é gringo, mano. O que é assim? Tempo em português, mano. Ah, mano. Eu estou curioso para saber esse V aí, mano. Como é que é o negócio aí? Eu quero ver o V, mano. Ó, o C, pelo que eu vi, ele não é tão interessante, não. Agora o V. Nossa, olha isso. Coisa de maluco, velho. Nossa, velho. Eu não achei essa vulta tão incrível, vou dizer. Mas, cara, os efeitos disso aí deixam incrível demais, velho. Olha isso. Cara, lindo demais, rapaziada. Lindo demais, mano. Olha lá o vouzão. Aí parece que depois de um tempo voando, você ativa esse escudo, o buff de velocidade e tals, né? Interessante, né, mano? Será que vai ser bom para o PVP? Parece que aumenta a defesa também, né? Legal, mano. E olha só a cor das skills muda, mano. Fica amarelinha, né, cara? Olha isso. Mano. Incrível, mano. Os caras tiveram que fazer praticamente duas furotas em uma, tá ligado? Agora eu vou colocar um link na descrição aqui em todos os painéis que vou mostrar agora. Um grande agradecimento a Brad, Artizo e Kagu e Tobio Artizo por trabalharem nos quadrinhos. De qualquer maneira, eu quero agradecer a vocês por serem tão faciência conosco. Sabemos que demora um pouco. Mas eu acho que é uma coisa enorme e tem um grande potencial. Agradecimento. Bom, mano. Cara. É isso, cara. Eu esperei por muito tempo essa update, rapaziada. E, mano, apesar de... Acho que ele mostrou só o principal, mas, cara, vai ter muito mais coisa. Muito mais coisa mesmo. Cara, tipo... Lembrando. Vai ter o rework nas ilhas do CA1. Vai ter um rework no CA1 completo. Todas as espadas vão receber rework. Eu não fiz vídeo sobre isso porque eu acho que vocês já viram, mas... É muita coisa. É muita informação, tá ligado? Mano... Caraca, velho. É muita coisa, mano. Meu Deus, cara. Mano... Nossa, um ano de atualização, rapaziada. Um ano fazendo uma atualização, cara. Cara, ele mostrou bem pouca coisa no trailer, mano. Mas, cara, só pelos rework deve demorar muito tempo, velho. Mas, assim como os rework, eu tenho certeza que vai vir muita novidade, cara. Principalmente aquela parte daqueles ciabistas ali, mano. Cara, tô ansiosão pra testar já, né, cara. Inclusive, eu vou ver se amanhã eu dou uma ruxada. Amanhã não, hoje, mano. Hoje mesmo eu vou dar uma ruxada aqui. Vou tentar ver se eu pego uma shark, tá ligado? Vou armar umas raidzinhas, mano. Caraca, rapaziada. Ó, já pegamos a sharkzinha aqui, ó. Agora é só evoluir ela, mano. E eu vou ver se eu tento pegar uma V4 aí, mano. Até agora eu não tenho nem V4 nessa conta aqui, cara. Eu vou ver se eu pego amanhã. Chama, rapaziada, GG. Eu já vou deixar daqui a armazenada pra fazer uma raidzinha amanhã. Bom, rapaziada, mano. Basicamente, isso aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, cara. É nóis. Tamo junto, falo, valeu e fui.